Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Parabéns pela partida, nós conseguimos voltar com a sensação de vitória, não no placar, mas de ter dado certo, de cada um ter dado o seu melhor. Comecinho aos que teve um pouco de desatenção, um pouco de autoconfiança e agora deu certo, né? Dessa maneira que a gente quer que jogue, começaram a encaixotar o time deles aqui na frente, muito legal. Queria dar parabéns aos que entraram também, o Ramires, o Igor, cadê o Igor? Ficou triste que não fez gol, mas deu dois gols lá. De repente, se eles não colocam o pé, ela entrava, mas eles estão lá para colocar o pé mesmo. E o TAM também que entrou, voltou de contusão, deu uma cansadinha logo no começo, mas era mais ansiedade do que o cansaço físico. Foi o primeiro lugar, parabéns pela vitória, né pessoal? E foi a primeira vez até hoje que eu vi um arbitragem de cumprimentar o professor pelo trabalho que vem executando. Eu nunca tinha visto isso, achei muito legal da parte da arbitragem. Não é mérito só do professor, é mérito de todos vocês. Porque não adianta nós instruirmos vocês da comissão, faça isso, faça aquilo, se vocês não executarem o trabalho como deve ser executado. Então, mérito a todos de vocês. Vocês estão dando parabéns e parabéns pela vitória de novo. GOOOOOO! 1, 2, 3, 0! Graças a Deus eu pude fazer uma boa partida, fazer um belo gol. E sempre falaram sobre os meus companheiros de equipe, sempre me ajudando, sempre me apoiando quando eu erro. E agradeço tudo isso a eles. Ah, entrei com muita dinâmica, acreditei até o final da jogada. Graças a Deus o meu companheiro de equipe fez um bom passe e eu acabei concluindo em gol. A partida no começo o nosso time entrou nervoso, mas depois conseguimos impor nosso ritmo. E quando eu entrei o professor mandou dar mais dinâmica, concluir gol e consegui fazer meu gol. Graças a minha equipe, graças a Deus. Mais uma vitória aí, estamos 100%. Valeu. Graças a Deus por ajudar a equipe aí, mas mais uma vez com dois gols. Só tenho que agradecer a Deus e meus companheiros, porque sem eles não seria possível isso. E todo o time está de parabéns aí.